Hoje é um dia muito especial para a Força Aérea Brasileira e para o nosso país. Estou aqui em Linköping, na Suécia, recebendo as quatro primeiras aeronaves Gripen que irão equipar a nossa Força Aérea Brasileira, irão possibilitar o cumprimento da nossa missão primordial de defesa do nosso país. Em nome de todos os integrantes da Força Aérea Brasileira, dos mais de 70 mil homens e mulheres que integram a nossa querida FAB. Em nome de todos os brasileiros, eu queria agradecer a todos aqueles que participaram a transformar esse sonho em realidade. Muitos foram aqueles que, com seu trabalho, com seu esforço, acreditaram no programa Gripen, um contrato que iniciou em 2014 após um processo de desenvolvimento de sete anos. E aqui está, atrás de mim, os sonhos que nós, com muito trabalho, com muito esforço e, com a ajuda de muitos de vocês, nós estamos transformando em realidade e, em breve, estarão chegando aí no nosso país. Muito obrigado a cada um de vocês como comandantes da nossa Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira.